O time 7 é o time mais famoso de todo o universo de Naruto, até porque diversos ninjas lendários já passou por esse time, como Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, Kakashi, Obito e Rin, Naruto, Sasuke e Sakura e até mesmo Boruto, Sarada e Mitsuki. E eu fiquei me perguntando se o time 7 é tão apelão no Naruto Storm Connections. E é por esse motivo que eu fiz um Evoluindo o time 7 no Naruto Storm Connections. Bom, rapaziada, pra começar o vídeo daquela seguinte maneira, né, da melhor possível, o meu time é Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. E eu vou tá lutando aqui contra um Boruto, Naruto, Barion e Sasuke. Meu Deus do céu, que time apelão, galera. Tá, o Boruto já tá vindo aqui arrebentando um pouco, mas não tem problema. Vamos soltar aqui o Jiraiya que ele vai cair pro Jiraiya. Agora já vou tentar pegar ele aqui no alto. Caraca, escapei na sorte, hein, galera. Ai, deu errado aqui o que eu tentei fazer. Salva nós aí. Boa. Orochimaru salvou, não precisei gastar a Kaminari, galera. Vamos lá, que ele vai ter que gastar o último Kaminari dele. Agora que ele gastou o último Kaminari dele, galera. Vamos lá. Ai. Nossa, já era, galera. Beleza, peguei no ultimate aqui do Jiraiya, mano. Caraca, consegui encaixar o Kombi aqui. Foi. Pô, ele joga bem, mano. Esse cara aqui joga bem, galera. Mas vamos lá, vou tentar soltar a Tsunade. Ah, que isso, Tsunade. Que jutsu é esse? Salva nós aí. Ih, vamos. Beleza. Ai. Ele vai cair. Talvez ele caiu. Uh, caiu no meu Rasenga. Boa. Conseguimos vencer aqui o primeiro round. Como eu joguei bastante com o Jiraiya e com a Tsunade, agora eu vou com o Orochimaru. Que, na minha opinião, ele é o mais apelão aqui desse time, galera. O que esse Sassu tá fazendo? Vamos lá. Agora, o Orochimaru aqui, mano, ele já foi muito meta no Naruto 4, galera. Porque ele é bem rápido, mano. O range dele é bom. Vamos lá, Tsunade. Salva nós aí. Beleza. Vamos, Jiraiya. Agora que o Jiraiya pega, eu pego ele aqui. Mano, olha esse Orochimaru, galera. Mano, olha esse Orochimaru, galera. Mano, olha esse personagem, velho. Vamos lá. Agora, vou tentar pegar ele aqui. Eu vou tentar finalizar ele com o teammate, galera. Ih, peguei. Uh, não foi. Mas eu tentei finalizar com o teammate, mas vai. Mano, esse Orochimaru aqui é muito bom, galera. Vamos. Agora. Uh, ganhamos a primeira rodada. Caraca, mano, esse Orochimaru é muito roubado, galera. Que personagem apelão, mano. E essa foi a primeira vitória do Team 7 do vídeo de hoje. Lembrando, rapaziada, esses vídeos é inspirado no Carlinhos, tá? O canal do Carlinhos é muito bom. Vai estar aqui na descrição, caso você queira saber e assistir um pro player de Naruto, né? E chegou a vez do nosso querido Team 7 evoluir. E o próximo Team 7 é Kakashi, Obito e Rin. Antes que vocês perguntem, galera, eu vi a lista de todos os Team 7 no Wikipedia do Naruto. E fiz uma lista bem aqui no meu celular, marcando todos os personagens que tem no jogo e já fez parte do Team 7. Ó, e eu vou jogar aqui contra a Rin, o pai do Gara e a Kushina, mano. Nossa. É o time que faz total a ver com o meu time também, né, galera? Vamos. Vai. Ó. Ó, esse pai do Gara aqui como suporte, galera. Ele é muito bom suporte. Opa. Vamos. Ai. Ó, esse cara, ele joga no pulinho, galera. Quem joga no pulinho é muito difícil de você ficar encaixando o combo. Vamos. Opa. Vai. Opa. Ai. Salva nós aí também, Rin. Vamos. Ah, olha aí. Ele fica dando esse pulinho aqui do caramba, galera. Isso daí é a retranca da retranca, ó. Tomou. Tomou o Katon. Tá, nele eu ia ter que jogar com bastante ninjutsu, galera. Vamos. Ô, eu nem queria ter usado o meu Kaminari, galera. Ah, agora deu ruim. Vamos, Kakashi. Cá, Kakashi. Não vai voltar o meu Kaminari. Nossa, e ela conseguiu. Rebateu o meu Kaminari, galera. Ah, que absurdo. Ela rebateu o meu Kaminari, mano. Ah, véi. Caraca, mano. É muito chato quem joga pulando, galera. Boa. Eu vou ter que usar e abusar do ninjutsu, galera. Por quê, mano? Opa. Vamos. Joga um aéreo muito bom esse carinha aqui, véi. Toma. Eu vou dar uma abusada aqui do Katon, galera. Sendo bem sincero, mano. Senão não... Não vai dar certo, não. Vamos. Opa. Beleza. Vamos, Kakashi. Vamos. Salva nós aí. Vai. Peguei. Uh, peguei. Boa, galera. Caraca, até fiquei quieto aqui, concentrado. Que partida difícil, mano. Esses caras que jogam pulando é os mais difí... Ai. É os mais difíceis de jogar contra esses caras que jogam pulando, galera. Difícil demais a partida, mano. Vai, é torcer pra... Voltar logo meus Kaminari, galera. Vai. Mais um. Boa. Esse round é meu. Esse round é meu. Caraca, mano. Vamos. Nossa, esse daqui foi no detalhe, rapaziada. Eu tive que usar e abusar do Katon, mano. Eu vou ter que ficar aqui mais com o Obito, galera. Opa. Aqui ele não caiu no Katon. Salva nós aí, Rin. Opa. Vamos. Ah, que isso. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Agora... Ah, que azar, galera. Tá, eu não posso ficar gastando aqui meu Kaminari, não. Ai, deu azar. Agora esse round aqui tá muito pra ele, galera. Que isso? Salva nós aí, Rin. Ah. Que isso, time? Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Nossa, olha a minha vida, galera. Eu não sei se vai dar. Eu não sei se vai dar. Vai. Vamos. 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 Ah, ele apelou no final, mano. Ele apelou no final, galera. É uma partida difícil dessa e o cara fez um... Nossa, mano. Ah, essa eu dei a vida, mas o cara... Ah, mano. Ele foi ligeiro no final, mano. Ele foi ligeiro, galera. Ele foi ligeiro demais, mano. Vamos pra segunda tentativa aqui de jogar com esse time. E bom, tô jogando aqui contra Boruto, Sasuke e Naruto Barinhão. Oxi. Pô, eu não tô entendendo o jeito que esse cara... O que esse cara quis fazer, não, rapaziada. Vai. Salva nós aí, Rin. Boa. Vamos. Ai. Nossa. Esse cara aqui... Eu não tô entendendo o que esse cara tá tentando fazer. Ah, vai. Puxa eu agora, vai. Ô, meu parceiro. Isso é muito antigo. Não tem como cair nisso. Ah, mas desses Boruto... Nossa, o último Boruto me acertando aqui. Aí dá pra cair. Calma. Vamos lá. Opa. Ele deu essa desviada. Vamos, Rin. Ai, ele ainda caiu no poder da Rin. Vamos. Beleza. Vai. Vai apanhar junto aqui, Naruto. Opa. Opa. Ai, galera. Eu queria pegar ele no chão. Vai. Ah. Ah, ele gastou aqui o Kaminari dele. Vamos, Rin. Vamos lá. Beleza. Agora tocou o Bita aqui um pouco, galera. Toma. Ah, ele tá sem Kaminari. Vai. Puxa eu agora, vai. Nossa, se eu pego nele nessa, galera. Nossa, esse Naruto... O Boruto eu esqueço que vem duas vezes, galera. Vamos. Se não desviou, vai tomar. Nossa, mas aqui, galera... O round não tá ganhando, não, mano. Tá bem equilibrado a partida. O time dele é muito apelão, mano. Ih. Ih. Eu vou perder o round, hein. Mano, eu quase perdi o round, galera. Vamos. Uh, ganhei o round. Caraca, eu quase perdi o round, hein, rapaziada. Nossa, vou jogar um pouco com a Rin, que eu ainda não joguei com ela direito. Mas, caraca, eu quase perdi o round de bobagem, mano. Ah, olha lá, que pilantra. Vai, puxa aí agora. Eu não vou cair nessa fita aí, não, meu parceiro. Ele acha que eu vou cair nessa fita aí, mano. Vamos lá. Vai, Kakashi. Ai. Beleza. Nossa, essa aqui eu não esperava vir, hein, galera. Ele vai ficar flotando ninjutsu, mano. Ele vai ficar flotando ninjutsu, galera. Tá, já que ele vai ficar flotando ninjutsu, galera. Olha lá, ele vai ficar flotando ninjutsu, rapaziada. Flotando ninjutsu. Beleza. Nossa, ele gastou duas caminárias à toa, mano. Cara, como esse... O que esse cara tá jogando, velho? Ah, galera, olha o jeito que ele tá jogando. Beleza. Vamos. Beleza. Oh, ele tá sem jutsu de troca, galera. Ah. Oi, quase ele puxou pra ele. Nossa, pena que eu tô sem... Nossa, galera, pena. Beleza, Obito, salva nós aí. Opa, vamos, Kakashi. Caraca, galera, esse daqui ele tá jogando bem spamável, né, mano? Beleza. Vai tomar aqui agora. Olha isso, o jeito que esse cara tá jogando, galera. Beleza. Opa. Boa. Ih, ele tá sem jutsu de troca. Ele vai ficar flotando agora. Beleza. Vamos. Caraca, tá difícil pegar ele, mano. Vamos. Boa, Obito. Salvou nós, Obito. Ó, pensamos na mesma coisa. Salva nós aí, Rin. Já era, galera. Agora aqui. Tomou o triplo. Ai. Eu não posso comemorar antes da hora, não, rapaziada. Eu achei que ele já teria tomado o triplo, mano. Ai. O round não tá ganha. Salva nós, Rin. Salvou nós e eu ia perder esse round. A Rin salvou nós. Caraca, mano. Que partida disputada, velho. Nossa, galera. Essa daqui foi como? Palmas e palmas, cara. Que isso, mano. Essa partida aqui foi frenética demais, rapaziada. Mais uma vez, o time 7 vai evoluir. E finalmente chegamos no clássico, né, galera? Naruto, Sasuke e Sakura. O time 7 mais famoso de todos. E por ironia do destino, eu caí contra a mesma pessoa, cara. Ele tá com o mesmo time. Vai, puxa aí. Vai, que eu sei que você vai puxar. E agora eu vou rushar. Mas o meu time, ele é mais rápido e mais forte, galera, agora. Então, vamos lá. Ah, sabia que ele ia cair nesse estidouro do Sasuke aqui. Mas eu caí aqui que nem bobo também. Vamos lá, Sakura. Que isso? Salva nós aí. Ah, olha o Rasengan do Naruto. É muito rápido, galera. Esse meu time é muito mais rápido do que o outro. Opa. Opa. Calma, eu vou tentar fazer algo, mas pra... Meu parceiro. Ô, meu parceiro. Você acha que eu ia cair numa fita dessa? Ah, mas agora o meu Sasuke errando aqui. Opa. Beleza. Vamos, eu tô sem... Eu tô sem jutsu de troca, então eu vou tentar pegar, galera. Tá sem jutsu de troca. Pegou no ultimate da Sakura aqui. Que eu arranco bastante vida e... Tento carregar aqui o meu jutsu de troca, mano. Vai lá, Naruto. E vai lá, Sasuke. Opa. Ah, pegou ainda esse Rasengan aqui. Ele vai virar o Karma. Agora vai ter que tomar cuidado com os combos, rapaziada. Opa. Tomar cuidado com os Karma, galera. Vamos. Tomou. Ah, esse Shidori é muito apelão, moleque. Ah, o pulinho pra trás é muito embaçado, mano. Mano. Já era. Ah, agora eu vou pegar. Só vai voltar o do Naruto. Eu vou pegar nos três ultimate, mano. Nossa. Esse Shidori é muito apelão, rapaziada. Mas não é pouca coisa apelão. É muito apelão esse Sasuke, mano. Vamos lá, Sakura. Ih, já vem aqui, ó. No Flor de Fênix. Beleza. Calma, ele vai tentar vir com esse Rasengan cansado. Vamos lá, Naruto. Acerta ele. Opa. Ah, esse daqui eu caí, hein, galera. Mas... Opa. Defende aqui. Ai. Opa. Ele tava batendo no vento aqui, galera. Será que ele cai? Ih. Opa. Ai, agora eu tomei, galera. Nossa, eu queria trocar, mano. Eu não troquei. Beleza. Ai, não deu certo o que eu queria fazer, mano. Opa. Vai lá. Vamos. Calma. Ai, voltou meus jutos de troca. Opa. Opa. Nossa, galera. Mas ele tá na retranca da retranca, mano. Beleza. Eu tenho que tentar pegar ele sem caminare, mano. Tá. Agora é a hora de eu pegar ele sem caminare. Ai. Vamos. Ah, ele não... Ele tá ligeiro demais, velho. Vamos. Olha isso. Ele tá ligeiro demais quando tá ficando sem caminare. Ele tá muito ligeiro. Salva nós aí, Sakura. Vamos. Vai. Ah, eu tosei, galera. Eu vou tentar dar o combo completo. Só pra carregar. E vamos. Ai. Vamos. Ah, galera. Eu queria muito dar o ultimate do Naruto, mas eu vou perder o round porque eu fiquei tentando dar o ultimate do Naruto. Ah, e se eu perder esse round vai ser merecido, galera. Merecido, não. Merecido eu ter perdido esse round, velho. Não, merecido. Eu vou tentar parar de jogar assim, vai. Vamos jogar sério, galera. Não se subestime o adversário nesse jogo, não. Vamos. Vamos. Nossa, ele desvia pra qualquer soco, velho. Vamos. Vamos lá. Eu tenho que jogar mais pro alto com esse cara aqui, mano. Tipo assim, ó. Vamos lá. Só pra tentar chegar aqui perto. Vamos. Ele joga muito na retranca, galera. Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Boa. Ai, agora que eu tomei de bobo, galera. Beleza. Beleza. Ai. Eu não posso ficar tomando esses... Coisa do Boruto, mano. Vamos. Pega ele no Shidori, Sasuke. Ele usou o Shidori no Sasuke. Eu vou usar aqui no Rasengan. Será? Ai. Nossa, agora deu ruim. Agora deu ruim que ele entrou no Barion, galera. Já vem, Sakura. Vamos. Ai. Ai. Ai, esse daqui é venenoso, galera. Ah, esse daqui é venenoso, galera. Esse daqui... Esse daqui é cruel, rapaziada. Esse daqui é cruel, galera. Ah. Já era. O Naruto não se mexe. Ele não sabe. O Naruto não se mexe. Depois que acaba o Barion. Vou finalizar. Nossa, que sorte. Que sorte. O Naruto, quando acaba o Barion, não se mexe, galera. Ele não sabia, mano. Conseguir finalizar com o ultimate do Naruto clássico. Eu jurava que ia perder essa, mano. O Barion quando se transforma é cruel. Acabou, você tem que trocar. Ele não trocou, mano. Nossa, galera. E o time 7 vai evoluir mais uma vez. Agora temos Naruto Shippuden. Sakura Haruno. Só que antes da guerra, é claro. E o Sai, né, galera. Tem que ter o Sai, porque ele fez parte do time 7. Eu não vou deixar o Sai de fora. Rapaziada, eu vou jogar contra um cara que é da Ásia. Então, provavelmente, vai estar um pouco lagado a partida. Mas, ele é do mesmo rank que eu. Então, talvez, seja interessante aqui eu jogar com ele, galera. Nossa, o time dele aqui é um time, mano. De full... Full suporte bom, tá? Que só suporte bom. Salva nós aí, Safra. Ah, Shidori rápido. O Sasuke não perdoa no Shidori, né, galera? Ah, olha isso. Esse Sasuke... É o Sasuke Kirin. É muito rápido, galera. Ele é o meu favorito do jogo. Vai. Opa. Vem de novo nesse Shidori aí. Vai. Beleza. Ai. E ele tá tentando ali no Shidori, viu, galera? Opa, ele tava caído. Eu não vi. Nossa, ele tava caído e eu não vi, galera. Tá, agora salva nós aí, Sakura. Boa. Ah, que isso, Naruto. Ah, galera. Tá, vamos lá. Vamos ter que dar uma pelada. Beleza, vamos. Ai. Vamos. Vai. Vamos. Nossa, esse Naruto aqui é absurdo, galera. Vamos que esse Naruto aqui é absurdo. Vamos. Tomou o Rasenga. Nossa. Boa. Ganhei o round, galera. Nossa, consegui vencer o round. Caraca, esse Naruto tinha aqui, mano. Eu não sabia que eu tinha pego esse. Eu achei que eu tinha pego do Rasen Shuriken. Mas eu peguei logo... Ai, agora eu tomei de bobo. Mas eu peguei logo esse Naruto aqui, mano. Que é muito apelão, galera. Vamos. Opa. Nossa senhora. Sabia que ele ia cair nesse aéreo. O Naruto... Esse Naruto no aéreo, galera. Ele é um absurdo, absurdo, mano. Opa. Ah, era pra pegar o aéreo. Mas tá bom. Pelo menos acertei aqui o Rasen Gun. Vamos lá, Sai. Vai que ele vai tentar pegar aqui. Uh. Eu não queria fazer o Rasen Gun, galera. Mas beleza. Ai. Vamos lá, Sakura. Oh, a Sakura aqui como suporte, galera. Que suporte, mano. Que suporte, hein, galera. Ah, agora eu caí de bobo. Nossa, mas os meus dois suportes é muito bom, rapaziada. Tanto a Sakura quanto o Sai, mano. Beleza. E agora vai... Toma! Ah, no Ultimate. Nossa, esse Ultimate é muito lindo, mano. É um dos mais lindos. Nossa, eu finalizei no Ultimate, mano. Caraca, isso aí é muito louco. Eu não sabia que eu tinha pego esse Naruto, galera. Caraca, eu achei que eu tinha pego aquele do Rasen Shuriken, mano. Mas... Pô, ainda bem que eu peguei esse Naruto. Porque esse Naruto é muito apelão, velho. E agora o time 7 vai evoluir. Chegamos no Naruto da Guerra Ninja. Sasuke da Guerra Ninja. E a Sakura da Guerra Ninja. Agora é onde o filho chora e a mãe não vê. Rapaziada, eu vou jogar contra um Kakashi, Kurenai e Nagato. Um time muito forte. Boa, Sakura. Salvou nós aqui. Fez ele gastar um Kaminari, mas eu tive que gastar também. Boa! Sasuke aqui me salvando. Beleza. Esse bicho aqui da Kurenai, mano. Eu ainda caí nele, velho. Salva nós aí, Sakura. Mano, a Sakura... Me salvando a eu não gastar tanto Kaminari. Nossa, assim como o Nagato salva ele, né? Pô, rapaziada. O Kakashi, ele é muito mais rápido do que esse Naruto, mano. Então, pra jogar contra esse Kakashi, eu vou ter que... Vai, vira o Sasuke. Não virou o Sasuke. Era... Eu tinha que ir com o Sasuke, velho. Vai. Beleza. Vamos. Beleza. Vai tomar do time 7. Ah! Boa! Tomou do time 7. Caraca, achei que não ia. Ah, não foi o do time 7. Vai ser do Naruto e do Sasuke, mas mesmo assim é muito lindo, galera. Nossa senhora. Essa daqui, se eu falar pouco, é porque eu tô concentrado, mano. O nome do cara é Alucard. Por aí você já vê que ele é muito brabo, tá ligado? Nossa senhora. Vamos, galera. Não, não tá round ganho, galera. Não tá round ganho. Opa! Não buga assim, não. Meu controle. Ai. Ah, eu tava querendo trocar, galera. Só que esse lag me atrapalhou um pouco. Nossa, ganhei o round. Caraca, o lag me atrapalhou um pouco, mas também atrapalhou ele, galera. Vou tomar jogando... Vou jogar aqui um pouco com o Sasuke. Vai lá, Naruto. Solta isso. Errou. Ah, o Naruto errou. Vamos, Sakura. Beleza. Será que ele toma? Ai. Opa. Beleza. Fiz ela gastar um aqui também. Vai gastar dois. Nossa, o Kaman ainda me pegou. Nossa. Começou a lagar, galera. Mas aqui eu tô na vantagem. Beleza. Vai. Caiu. Pegou. Boa, moleque. Encaixei esse lindo, mano. Encaixei esse lindo, velho. Toma o ultimate do Sasuke. Nossa, mas tá difícil. Os dois sem Kaminari, tá? Os dois. Ah, mas eu queria ver esse Jutsu do Sasuke, mano. O quê? Não arrancou nada de vida. E agora... Nossa. Que sorte, mano. Opa. Ah, eu caí no agarrão. Tá, galera. Tem que tomar cuidado, tá? Eu vou ter que tomar... Nossa. Nossa, eu vou ter que tomar cuidado, tá? Tomou o Shidori. Uh, encaixei aqui o Shidori. Esse Shidori aqui do Sasuke é muito apelão, mano. Vai tomar o Shidori. Ah, achei que ia tomar. Quem tomou o Shidori foi eu. Ainda bem que eu consegui escapar aqui. Vamos, Sakura. Mano, se a Sakura derrotasse, ia ser incrível, galera. Mas vai ser o Sasuke, né? Ou o Naruto. Vai ser o Naruto. Vai ser o Naruto. Vai ser o Naruto. Tinha que ser o Naruto. Tinha que ser o nosso protagonista. E o time 7 vai evoluir mais uma vez. E chegamos na fase Naruto-Teleste, né, galera? Tem que ter Naruto, Sasuke e a Sakura-Teleste. Não pode ser outro time, galera. Tem que ter a fase Teleste. Rapaziada, por ironia do destino, eu caí com o mesmo cara, mano. Então eu tenho que tomar cuidado porque eu sei que ele joga bem. E assim como ele tem que tomar cuidado também comigo, né? Nossa, mas eu nem queria fazer isso. Nossa, bom que ele gastou dois caminários aqui do a toa do a toa, né? Nossa, ele gastou todos os caminários do a toa do a toa, galera. Ah, mas aqui... Eu também gastei meu caminário do a toa do a toa, galera. Vamos lá, Sasuke. Boa, Sasuke. Vai, tomou. Hum, se tomasse esse Rasenga aqui... Sim, encaixa esse Rasenga, galera. Salva nós aí, Sakura. Boa. Tomou o Rasenga. Caraca, galera. Fiquei um pouco quieto porque eu concentrei, mano. Vai. Vamos, Sasuke. Nossa, como assim o Sasuke tomou ainda? Tá, galera. Agora eu vou usar um pouco de velocidade. Vamos. Agora aqui já era. Ah, eu achei que... Beleza. Vamos. Já era. Ah, eu errei o infinito. Mas aqui já era, aqui já era. Nossa, o Sasuke... O Sasuke é muito roubado, cara. Eu vou jogar um pouco de Sakura, rapaziada. Esse personagem aqui não dá, mano. Ele é muito roubado. Ih, vai tomar dois ninjutsus. Opa, eu achei que ia tomar dois ninjutsus e não tomou, não, mano. Nossa, o Kamui aqui como suporte, galera, é matador, né? Opa, boa. Vamos. Calma. Salva nós, Naruto. Pô, Naruto, se você não salvou nós... Aí, complicou. Vai. Nossa, ela gastou o último Kaminari muito sábio. E errou. Ela errou. Nossa, agora deu ruim, galera. Vamos. Tá, galera. Eu vou ter que... Eu vou ter que virar o Sasuke, mano. Quando as coisas estão ruins, é só apelar para o plano Sasuke. Toma. Sabia que você ia ruxar, mano. Vamos. Beleza, Naruto salvou, mano. Naruto salvou demais, maluco. O Sasuke... Mano, o Sasuke é o modo apelão, galera, desse jogo. Não tem como. Caraca, que personagem maravilhoso, galera. Que personagem maravilhoso. Demorou? Agora eu vou ter que fazer uma estratégia. Que vai ter que ser rápido. É, eu sabia que ele não ia deixar, galera. Mas eu queria entrar no ao Ikimi do Naruto, mas eu finalizo com o Rasengan, né? Olha que coisa maravilhosa. Aula do Naruto e do Sasuke. Que suporte a Sakura é, né? E o time 7 vai evoluir mais uma vez. Dessa vez vai ser Naruto Hokage, o Sasuke e a Sakura para completar, né? E esse aqui é o time 7 mais experiente que já teve, assim, do Naruto, Sasuke e Sakura. Então eu acho que eu vou me dar bem com esse time e eu vou jogar contra o mesmo cara de novo. Será que só tem ele online aqui no mundo, velho? Não é possível um negócio desse. Opa. Agora esse Naruto aqui, mano, ele é bizarro, galera. Esse Naruto, esse Sasuke. Opa. Tá, dessa vez eu não caí no seu Shira Tensei. Beleza. Você não esperava esse pulinho, né? Opa. Vamos. Agora é o Sasuke. Nossa, era pra eu virar o Naruto porque eu sabia que ele ia quebrar a defesa. Então toma, o ultimate da Sakura. Ah, achei. Beleza. Nossa, galera. Que aula eu dei agora usando isso. Opa. Achou que ia ruxar, né, parceiro? Ai, virei o Naruto errado. Vamos. Ai, beleza. Carrega aí, chakra. Ah, como assim, Naruto? Por que você começou a bater todo cego? Você vai ficar, então, brincando de flodar essa brincadeira aí. Vamos. Ah, ele vai ficar brincando de ficar flodando o... Nossa, o Raikin agora. Olha isso. Nossa. Vai que vai quebrar essa defesa. Ah, olha isso, mano. Que sujo, galera. Que cara sujo, mano. Que cara sujo. Vai lá, então, Sasuke. Beleza. Vamos. Tomou o Rasengan agora, você vai provar do próprio veneno, parceiro. Vai provar do próprio veneno. Opa. Vai. Uh, venci no soquinho do Naruto. Boa, cara. Oh, esse Naruto é muito bom, galera. Caraca, mano. E a Sakura, como suporte, não decepciona nunca. Beleza. Olha isso, mano. Ele já demonstrou o que ele vai ficar fazendo. Vamos. Ele tentou carregar o Shidori. Olha isso. Beleza. Ah, esse pen aqui vai dar uma complicadinha, galera. Vamos. Tá, agora você pediu, né, mano? Vamos. Vai. Agora você pediu. Agora você pediu pra tomar o ultimate do Naruto, porque esse é lindo. Nossa, que coisa maravilhosa, galera. Nossa, que coisa maravilhosa. Você é doido? Eu tô admirando esse ultimate, velho. Nessa ele pediu. Nossa. Nessa ele pediu, galera. Nessa ele pediu, mano. Vai. Vamos. Vai gastar de novo aí o Kaminari. Beleza. Agora você tá sem Kaminari, vai tomar o ultimate triplo. Ah, que sorte, mano. Que sorte, mano. Que sorte, velho. Que ele não tomou. Beleza. Tá, eu resisti dore. Cansado. Vamos. Beleza. Vamos. Tomou das... Ah, ele foi salvo, velho. Nossa. Vai lá, Naruto. Vai, Sasuke, então. Opa. Ah, vai ter que ser a Sakura, então, galera. Sakura que vai finalizar isso aqui. É a Sakura que vai finalizar isso aqui, mano. Maravilhosa essa mulher, velho. Mas chegou a hora do time 7 evoluir. E chegamos no Boruto, Sarada e Mitsuki. Caraca, mano. Galera, esse daqui não é o time mais apelão do vídeo. Mas eu acho que, com certeza, é o time que eu jogo melhor, mano. Que é os personagens que eu mais sou acostumado a jogar. Oh, batendo no Kawaki. Calmou, parceiro. Beleza. Pega aqui com a Sarada. Olha isso. Vai. Opa. Ele troca certinho, galera. Vamos. Não, só não posso cair pra esse Boruto aqui. Ah, esse Boruto eu sabia que ele ia vir ainda. Me encheu o saco, galera. Opa. Salva nós aí. Caraca, ele salvou muito agora, galera. Tomou do triplo. Tomou o triplo. Caraca, salvou muito e tomou. Toma. Olha o poder da Sarada aí. Ultimate da Sarada, mano. Oh, é muito louco, mano. Lembra muito o Sasuke do clássico, né? Esses golpes assim de Taijutsu que ele copiou do Lee. Nossa. Não, a Sarada é absurda, né, galera? Ah, vai lá. Salva nós aí, Boruto. Eu tô sem Kaminari, mano. Então, eu não posso vacilar. Beleza. Tá, ele vai dar uma camperada agora, galera. Mas é normal isso que ele vai fazer, né? Boa, consegui vencer aqui com o Boruto. Beleza. Eu vou jogar um pouco de Mitsu aqui, galera. Já que eu já joguei de Boruto e de Sarada, eu vou jogar um pouco de Mitsu aqui. Vai lá. Beleza. Tá. Serrou, mano. Oh, esse daqui é venenoso, galera. Mas mais venenoso que esse Boruto não é, mano. Boa, quebrei aqui a defesa dele. Tomou aqui. Vai que ele vai trocar. Salva nós, Mitsu aqui. Boa. Mano, foi o que eu falei, galera. Esse é o time que eu jogo melhor, mano. Boa. Ah, tomou aqui. Vamos. Ah, galera, aqui já era pra ele, mano. Aqui já era pra ele. Infelizmente, já era pra ele. É, foi o que eu falei. Esse é o time que eu jogo melhor, galera. Não tem como, mano. É um time muito rápido. É um time muito bom de ninjutsu. Eles são bons pra bater, pra suporte. É absurdo esse time 7, cara. Esse time 7 é absurdo, velho. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Comenta mais temas pra eu estar fazendo aqui o Evoluindo no Naruto Storm Connections. E é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.